Aleluia, Aleluia Me amancei a poste, Espírito Santo Vem sobre este lugar É inútil a gente sair das nossas casas E vir para este lugar sem o propósito único de adorar ao Senhor E ansiar por Ele E sentir o cheiro de Jesus, abraçá-lo Jesus está aqui, queridos Independente de quem está aqui Jesus está aqui Para mudar a nossa sorte Para mudar a sua sorte Para fazer de você cheio do Espírito Santo Não importa as circunstâncias, Pai O teu povo veio para te adorar Só quem veio para adorar ao Senhor, independente da circunstância Levanta a mão aí e dá um glória a Deus aí Independente do momento que você está enfrentando Você veio render louvores ao Senhor Entregar o seu melhor nesta noite para Ele Entregar a sua semana para Ele Aleluia Leva-me bem mais perto Em Tua presença Em Tua glória Em Tua glória Já abre-me com profundo Além do véu Em Tua glória Espírito Espírito Desagora Eu me aproximo De Tua glória De Tua glória Cobre-me 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 Com Tua graça Sou filho que ama Tua glória Anseio Por mais de Ti Com o meu respirar Com o meu caminhar Eu queimo Eu queimo De amor Forte Com o desejo Santo Queima o fogo Santo Deu fogo Santo Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Espírito Santo Enche o Teu peito de ar e canta Espírito Desagora Espírito Desagora Eu me aproximo De Tua glória As palmas Assim Cobre-me Com Tua graça Sou filho que ama Tua glória Anseio Por mais de Ti Com o meu respirar Com o meu caminhar Com o meu caminhar Eu queimo de amor Forte Senhor Com o desejo Santo Queima o fogo Fogo Santo Teu fogo Santo Teu fogo Santo A Deus Vem com Teu fogo Sobre este lugar Jesus Inunda as nossas vidas Com a Tua presença Com a Tua presença Pai Na terra Queima o fogo Santo Queima o fogo Santo Quero te ouvir Céu Na terra Tua glória Tua glória Vem ao céu Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Com a Tua glória Com o Teu poder Vem Jesus Intensamente Grande por Ele Tua glória Vem ao céu Vem eu Vem o fogo Santo Vem o fogo Santo Vem o fogo Santo Céu na terra Anseio Por mais de ti Eu queimo De amor Vou te Com desejo Santo Queima o fogo Santo Teu fogo Santo a Deus Aleluia Pega as suas mãos e adora O Pai Dê palavras de louvor A Ele nesta noite Aleluia Aleluia Te adoramos Senhor Aleluia Não importa o momento que você esteja enfrentando Vem adorar Essa é a palavra que Deus tem pra você nesta semana Essa é a palavra que Deus tem pra mim e pra você nesta semana